Oi gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes. Se você tá querendo ampliar a alimentação dos seus ratos Twister, oferecendo mais vitaminas, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou ensinar a fazer um mix caseiro pra rato Twister, e se vocês quiserem saber com detalhes os benefícios de cada um desses ingredientes, eu fiz vídeos mostrando os benefícios de cada um desses ingredientes que vocês estão vendo aqui. Então é só entrar no canal e procurar a playlist Mix de Sementes pra Ratos Twister. Agora vamos pro vídeo. Já prepara aí o papel e a caneta, porque eu vou falar a lista dos ingredientes que você vai precisar pra fazer esse mix caseiro pra rato Twister. Nós vamos precisar de aveia em flocos grossos, painço amarelo, granola zero açúcar, milho branco de canjica, ração pra roedores da marca Funny Bunny. Lembrando que essa ração é só um complemento na alimentação. Vocês não podem oferecer como a base da alimentação, porque ela não é escruzada pra ratos Twister. E o último ingrediente é a semente de girassol graúda. Pra medir a quantidade de ingredientes que eu vou colocar, eu vou usar esse copo aqui que é pra medir receitas, e eu vou medir em xícaras. E aí eu vou medindo o quanto eu vou colocando no recipiente. Agora eu vou preparar. São 250 gramas de granola. Lembrando que eu medi a granola por gramas, porque eu coloquei o saco inteiro, então eu só falei quantas gramas vem no saco, mas o resto eu vou medir com xícaras. Uma xícara de milho branco de canjica, duas xícaras de ração Funny Bunny, meia xícara de semente de girassol, uma xícara de aveia em flocos grossos, e uma xícara e meia de painço. Pronto, mix finalizado. E pra você oferecer pros seus ratos Twister, é importante lembrar que tem que oferecer com frequência, porque ele conta em muitas vitaminas. Mas você não pode oferecer também todo dia, porque ele também tem muitas calorias. Então você pode oferecer um dia sim e um dia não. Lembrando de acertar aí certinho a quantidade que você vai colocar no potinho. Eu vou mostrar o dano pro Duntun para o Bob, mas eu não vou mostrar a quantidade, porque isso varia de quantos ratos você tem aí na sua casa. Então você que vai calcular quanto eles vão consumir. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.